Música Olá pessoal, hoje eu vou continuar falando sobre os erros mais comuns na hora de fazer a maquiagem Então pra começar, vamos falar sobre a sombrancelha Atenção na hora de escolher a cor Muita gente acaba usando uma sombra muito escura e até mesmo lápis de olho preto O que deixa uma aparência super carregada e as expressões ficam bem sérias, não fica nada legal O certo é usar uma cor bem próxima da sua cor natural Eu gosto de usar muito lápis universal Ele tem uma cor neutra e serve tanto para loiras, morenas e ruivas Ou seja, não tem erro Ah, na hora de aplicar, passe o lápis bem de leve, pra não deixar carregado também, tá bom? Agora vamos para o bronze Cuidado pra não deixar o rosto marcado Não aplique muito produto que vai ficar estranho Passe um pouco de produto no pincel e lembre sempre de tirar o excesso, dando aquelas batidinhas É só espalhar bem Em seguida, vamos usar o blush Se você pegar muito produto e ir depositando na bochecha, vai parecer que você levou uma chinelada no rosto, gente Não fica legal O certo é tirar o excesso do pincel e na hora de aplicar, espalhar bem Agora vamos ao batom Sim, tem como errar na hora de passar o batom Principalmente se for escuro assim como o meu Se você aplicar muito produto, olha só o que pode acontecer O batom vai todo pro dente Então depois de passar, tire o excesso com papel que não vai ter erro Então é isso pessoal, eu espero que vocês tenham gostado E olha só o resultado final Lembrando que eu usei praticamente os mesmos produtos E a mudança mesmo é na hora da aplicação Eu espero que vocês tenham gostado e até semana que vem Eu espero que vocês tenham gostado Eu espero que vocês tenham gostado